O chinês é super... Vou dar um exemplo. Lexus. Lexus é o seguinte, Lexus é um produto sensacional, nível de Mercedes, BMW e Audi. É difícil em São Paulo o Lexus também. Então, vou chegar lá. Então, Lexus é um baita produto. É a marca de luxo da Toyota. É um produto sensacional. Lexus na China. Na China vende 700 mil Audi por ano, 750 Mercedes, 800 mil BMW. Lexus vende 200 mil. Ou seja, o chinês não compra Lexus. Menos de um terço dos outros. Americano. Americano vende 300 mil Audi, 300 mil BMW, 300 mil Mercedes, 300 mil Lexus. Ah, americano compra. Ou seja, o americano, se o produto é um carro e ele é bom, ele compra. Ah, não tem grife. Faz mal, é bom. Vende mais Lexus do que Audi ou Mercedes nos Estados Unidos. Um pouquinho mais. É 280 para 3 anos. O americano não olha muita marca do carro e se ele é bom. Para carro. Ele olha o produto. Agora, vamos na Europa. A Europa vende 700 mil Audi, mesma coisa que a China. Europa inteira. 750 mil Mercedes, mesma coisa que a China. 800 mil Mercedes, mesma coisa que... 800 mil BMW. Sabe quanto o Lexus vende na Europa? 50 mil. Com 16 na Inglaterra. Isso quer dizer o seguinte. O europeu não compra Lexus. Ah, o carro é sensacional. É, mas por esse preço eu compro um BMW ou um Audi ou um Mercedes. A gente fala... A gente faz essas coisas. Agora, vamos no Brasil. O Brasil vende 12 mil BMW, 7 mil Mercedes, 6 mil Audi. Sabe quanto o Lexus? 700. O brasileiro não compra. É bom? É bom pra cacete o carro. É tão bom como os outros. Só que o brasileiro, que tem 400, 500 mil reais para comprar um carro, compra um carro alemão e acabou. É o que a gente olha na estatística. Então, as marcas chinesas que vão chegar no Brasil, que vão chegar, que acham que vão vender carro a 400, 500 mil reais para público brasileiro, não vão. Não vão porque o brasileiro que compra um carro de 400 mil reais não compra a Lexus, que é um carro comprovadamente tão bom quanto os outros.